Então, eu fiquei um pouco sem o vídeo, mas eu voltei. Pera aí. Que? Isso que eslugo. Tá, nossa, o que é isso? Isso não vai de novo. Que? Que tá com... Com escravo? Tá, é, bom. Não, que eslugo, eu desejo. Dá, já bora. Mundo sem encher. Tá. Tô esperando, né? Bora lá. Tá, gente, não dá. Eu ficava um pouco de vídeo, né? Então... Eu tô aqui. O que é isso? Bom, né? Bom. E eu tô tentando achar a fortaleza. Nossa, não é tão difícil, gente. Não. Eu vou tentar de novo. Porque eu nunca pensei que fosse tão difícil. Eu tô tentando achar a fortaleza. Eu tô tentando achar a fortaleza. E aí, eu tô tentando achar a fortaleza. E aí, eu tô tentando achar a fortaleza. Eu não acho de novo, se não faço. Mas não, eu não obedei nada disso. 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 Só me encerrou, não. O que acontece? Eu não sou eu. É quase impossível de saber o que é. O que tem é que... Eu não sei por isso. Eu vou deixar isso de novo. E tal. 3. Sobou 3. Sobrou, né? porque subou, subou, não, não escrevo, não, eu tô com muita raiva, que eu não tô achando, o que que é isso? Não, não, eu não tô acreditando, não vou fazer que fosse tão difícil, não é? Sim, porque aqui é coisa, não é né, nunca vou me castar, eu nem ganho, eu não quero que ele, 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 Bora lá, eu não tô vendo nada Eu não tô vendo mais isso É mais ou menos Pespita de ouro O que é isso? Vem cá então, Fih Vem forte, vem Vem forte Quer fugir? De pedra Vem forte, vem Vem forte Vem forte Vem forte Vem forte Vem forte Vem forte Corre, meu filho Corre, meu filho Eu não gosto de nenhum idioma É muito ruim, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Corre, meu Deus Nossa, fortaleza Nossa, que sinto É que, pô, meus corpos As fortalezas devem nascer Ah não, fogo Apaga Apaga Peraí, mano Que? Que? Faz sentido Como que sofreu o seu? Tá, deu disco Ih, ah Ai, meu Deus Não, 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 não Tô, não, não, não Tô, não, não Tô, não, não Tô, não Tô, não Tô, não Tô É, por que que ele já Já ficou de noite? Parece que tava de dia E já ficou de noite Gente, agora eu vou descobrir como que funciona Todos os meus cálculos Tô com... Fica... Tem hora Então já... Não... Não tô acreditando Com a minha... Que até agora eu não tô conseguindo achar Tá liso? Mano, eu tô muito... Triste, sabe por quê? É porque eu não acho de jeito nenhum Nenhum Hummm Ô mano, o que que é isso? Nem perdo É um desípro Um desípro Agora mais uma vez Hummm De esta vez não ir Eu tô com muita raiva Hummm Hummm Mano, eu não tô aguentando muito Tô com raiva demais Caralho 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 Deixa eu ver se eu sou Como que eu sei Quando eu chego na raiva Eu confio Caralho 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 Deus do céu gente, tem mil monstros atrás de mim Tem mil monstros atrás de mim Ai meu Deus, agora estou atrás de mim Eu não posso nem entrar Meu Deus, ai meu Deus Eu não posso Eu não tenho outro piano, meu Deus do céu O que que está acontecendo? Corre O que que está fazendo? Ai meu Deus, não vou morrer Vou morrer Não, 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 não Vou morrer meu Deus, não Nossa que, nossa Nossa, eu já estava com uma dada Ai gente, mais uma vez tentando achar O que é ali? Gente, alguém está vendo alguma coisa? É que eu não estou Nossa, mas que raiva Eu vou começar a coisa que eu estou querendo No lugar Que é Não Acho que eu vou ficar nessa série Que acabou E não, não É que a série vai acabar por aqui E vai acabar Não sei Eu não lembro vocês em frente Porque Tinha quem quiser realmente continuar Não Puta, mas Porque Quase não tem comentários nos meus vídeos Então Eu Estou desistindo da série Tchau Até o próximo vídeo